Acreditem, eu não queria estar gravando esse vídeo aqui nesse exato momento. Muita gente tem medo desses cainhas aqui, os Z Flip, os Z Fold, os dobráveis da Samsung, porque são como aquele amigo que adora fazer crossfit. Parece resistente, mas uma leve pressão, eles já estão no chão pedindo socorro. Brincadeiras à parte, são aparelhos bem resistentes, mas tá acontecendo algo aqui comigo no Z Flip 6 que vocês precisam saber. E hoje eu trago esse conteúdo pra vocês aqui com muita sinceridade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita que tá aqui, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Aqui eu falo de tecnologias e nenhum tipo de enrolação. E também dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, que também tá no link do grupo de ofertas. Lá você compra sem o menor risco de qualquer golpe de internet. Agora sim, sem mais delongas, vamos aqui direto ao ponto. Eu vou falar aqui de dois problemas bem sérios que eu tô enfrentando com o Z Flip 6. Se você tá pensando em comprar um dobrável ou já tem um, fica até o final, porque tem muito detalhe importante. Esse é o Z Flip 6, eu tô usando ele basicamente desde o lançamento, né? Eu usei também o Z Fold 6 e depois eu troquei diretamente pra esse aqui. A Samsung que enviou ele pra mim. Mas isso não impede que eu fale a verdade pra vocês. Eles não estão pagando uma publicidade pra mim. E mesmo que tivesse, o intuito do canal é ser bem transparente com vocês. O primeiro BO, com certeza, é com aquecimento desse carinha aqui. Não tá aquecendo tanto quanto eu peguei lá no comecinho. Mas agora ele tá com bastante bugs de travamento. Porém, não tá esquentando tanto quanto antes. Antes, ele tava muito incômodo na mão. A ponto de eu ficar assim e não conseguir segurar o celular sem capa. É uma parada muito louca, porque é um aparelho extremamente caro. E basicamente parecia um notebook sem ventilação jogado no sofá. Com certeza ele tava querendo competir com micro-ondas. E olha que eu nem tava jogando nada pesado. Era só rolar o vídeo do Instagram ou usar qualquer tarefa básica e ele já começava a esquentar. Vocês podem ver que eu não tenho muita coisa instalada, né? Eu tenho basicamente o que todo mundo tem. O básico do básico, aplicativos de compra, alguns jogos. Nada que vai exigir absurdamente do smartphone. E ainda assim, ele tornou a esquentar absurdamente. Quando eu jogava com o jogo, então, nem se fala. Esse aqui esquentava demais. Um jogo que esquentou bastante foi esse aqui, ó. O Metal Slug. Eu vou até botar ele aqui, abrir ele aqui pra vocês verem. Eu não sei se ele vai esquentar tanto quanto antes. Mas eu vou ver como é que tá aqui funcionando. Obviamente, é um jogo que acabou de lançar. Pode ser que ele esteja otimizado agora. Pode ver que o jogo dá umas agarradinhas. Vim e mexe, ele dá um stuttering. Porque ele já tá esquentando de leve. Mas, jogando aqui o tempo todo, ele vai estabilizando. O que eu achei bem estranho, tá? É um top de linha. Não é pra estar dando esses tipos de engasgos aqui. Não sei se é apenas a minha unidade que tá assim, tá bom? Infelizmente, tá acontecendo isso aqui comigo. E eu tenho que ser transparente com vocês e mostrar o que tá acontecendo. Por enquanto, aqui tá rodando numa boa, como vocês podem ver, ó. Não tô tendo nenhum BO a mais. Deixa eu fazer umas explosões aqui a mais, ó. Mas, como vocês podem ver, o jogo tá rodando muito bem agora. Pode ser que o jogo tenha sido aí atualizado, como eu falei agora. É um celular que não é pra engasgar nesses momentos. É um top de linha que a gente tem aqui na mão. Então, quando isso acontece, eu fico bem frustrado. E sempre que isso acontecia, basicamente, eu usava uma capinha pra não ficar tão desconfortável aqui na mão. Como eu falei, atualmente, o aquecimento diminuiu. Mas, de vez em quando, o Z Flip decide me lembrar que ainda pode ferver de vez em quando. Uma vez por semana, ele dá esse pico de temperatura. Como se estivesse rodando algum programa de renderização 3D automaticamente. Basicamente, quando eu acho que o problema acabou, o telefone basicamente riu na minha cara. Nenhum smartphone, repito, nenhum smartphone, especialmente o que lançou aí por 7 mil reais, deveria ter um comportamento assim, especialmente durante tarefas comuns. E agora indo para o problema mais grave que eu tô enfrentando nesse carinha aqui. E eu vou conseguir mostrar perfeitamente pra vocês. Eu vou alterar o áudio aí pra vocês, que eu vou colocar esse microfonezinho aqui. Pra vocês conseguirem ouvir o barulho que a dobradiça desse smartphone está fazendo quando abre ou fecha. Bom, o áudio deve ter mudado um pouco pra vocês, porque eu tô usando esse microfonezinho aqui, como vocês podem ver. E eu vou colocar ele aqui atrás da minha mão, tá? Pra vocês conseguirem ouvir aí a dobradiça. Vamos lá, vou botar ele aqui. E vou dobrar o celular fechando. Conseguiu ouvir? Ele tá fazendo uns estalos, como se fosse uma espécie de plástico. Agora eu tô fazendo com o celular fechado. Vamos abrir ele aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu espero que sim. É, meus amigos, basicamente a dobradiça do meu smartphone está assim, instalando o tempo todo. Tem dias que eu abro e ele faz um barulho altíssimo, parecendo um biscoito, parecendo uma batata Pringles. Eu botei o microfone aqui de lado pra vocês verem que eu não tô manipulando a imagem, tá? Estou aqui, ó. E olha só o barulho que ele faz, véi. E vocês estão ouvindo bem mais alto que eu, com certeza. E esse barulho é constante o tempo inteiro. Não é pra um celular de 7 mil reais estar fazendo esse barulho de biscoito quebrado, cara. Como se eu estivesse amassando um pedaço de plástico. E mais uma vez eu repito, não é algo discreto, tá? Vira e mexe, eu abro ele no meio da rua e dá pra ouvir o estalo bem alto. Imagina eu todo orgulhoso com o lançamento da Samsung e aí eu resolvo abrir isso aqui e ele resolve aparecer esse barulho absurdo. Vamos combinar que, ao gastar essa grana, você espera que o aparelho, obviamente, não faça esse tipo de barulho. Eu sei que a tecnologia dos dobráveis ainda está evoluindo, tá? Não vou forçar a barra também. Mas o preço que esse carinha cobra não é pra acontecer esse tipo de coisa. É só eu botar o microfone mais perto pra vocês começarem a ouvir os estalos. E não é somente dessa forma abrindo e fechando, tá? Se eu passar a mão aqui na linha da dobradiça, deixa eu botar a contra-luz pra vocês visualizarem, ela também começa a estalar. Vou botar aqui bem pertinho pra vocês ouvirem. Ó, encontrei um ponto aqui onde ele estala o tempo todo, ó. Fiz um pouquinho mais de pressão, ele começa a estalar. Voltei aqui pro microfone melhorzinho pra vocês me ouvirem, tá? Deixei aqui de lado o lapela. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Não tem nenhuma marca aqui no aparelho, ele não caiu no chão, tá bom? A única coisa que eu fiz nele aqui foi submergir a água, já que o aparelho é sim a prova d'água, né? É um teste que eu faço em todos os smartphones que eu recebo aqui que são resistentes à água. Mas ainda assim, todos os smartphones dobráveis que eu testei não aconteceram isso aqui de fato. Molhando ou não. Só pra servir de exemplo, eu tive o Z Fold 4 e tive um problema basicamente parecido com esse aqui. Só que o Z Fold 4, além de começar a instalar o tempo todo, toda vez que eu abria e fechava, ele fazia um barulho basicamente de um barulho de areia. Ele também parou de funcionar a entrada aqui USB tipo C. E foi isso que me fez largar o smartphone na época. Desde então eu dei uma aposentada nessa área de dobráveis. Imagina, o smartphone tão avançado, com uma dobradiça futurística e a porta de carregamento simplesmente morre. Isso foi o que me fez desistir dele e voltar para os celulares convencionais. E agora, com o Z Fold 6 e Z Flip 6, eu dei uma nova chance aos dobráveis. Mas confesso que esse barulhinho aqui de biscoito me fez reconsiderar o lado bom dos dobráveis, né? Afinal, temos que ter sim pontos muito bons aqui. Nem tudo é estratégia, eu vou ser justo com vocês. Uma das melhores partes desse carinha aqui é essa telinha externa, já que eu sou criador de conteúdo. Eu consigo simplesmente me ver, ao mesmo tempo gravar aqui com a melhor câmera disponível do smartphone. É algo que eu não abro mão e sinto muita falta quando eu vou para algum iPhone, por exemplo. E isso é algo que só os dobráveis conseguem entregar. Eu posso muito bem também vir aqui no meu Galaxy Watch Ultra e abrir a câmera do smartphone. Ele vai abrir aqui embaixo e eu consigo visualizar tudo que está acontecendo ao meu redor. A imagem é bem boa, bem bonita, bem nítida. Mas nada, obviamente, se compara à tela aqui do smartphone, a tela externa, inclusive. Então, meu amigo, se você cria conteúdo, essa funcionalidade é de Ouro. Eu posso gravar meus vídeos com a qualidade de câmera traseira e, ao mesmo tempo, me ver enquanto estou gravando. Isso me economiza tempo e dor de cabeça, que até eu esqueço de outros problemas. Pelo menos por alguns minutos. Sabe aquele momento que você quer tirar uma selfie ou gravar um story e não tem um tripé por perto? Você simplesmente abre a câmera, dobra o celular ao meio e você consegue visualizar tudo aqui, ó. Você bota a visualização da tela externa e pronto, você está se vendo aqui enquanto você está de pé, de frente para a câmera. Isso aqui é espetacular, cara. Então, resumindo, o Z Flip tem problemas? Sim, tem. O aquecimento e o barulho da dobradiça são pontos sérios que não podem ser ignorados. Especialmente um celular premium como esse. Mas, ao mesmo tempo, ele entrega funcionalidades que simplesmente você não vai encontrar em outro smartphone. E aí fica a pergunta, você está disposto a aceitar esses deslizes em troca de inovação? Eu, particularmente, vou continuar usando o Z Flip por mais um tempo. Quem sabe, com algumas atualizações, esses problemas, né, como o aquecimento sejam amenizados ou com o tempo usando ele aqui, né, ele pare de fazer esse barulho de escroto. Ou quem sabe ele decida virar um grilo de bolso, né? Então, esse galera é um vídeo bem rapidinho para vocês aqui do Z Flip 6. E não esqueça de conferir os links aqui na descrição desse vídeo. Ah, e lembra, se for comprar um dobrável, mantenha uma capinha e um ventilador por perto. Fui! Fui!